Fala rapaziada, como é que cês tão? Tudo beleza? Bruno vai conhecendo mais um vídeo aqui no canal. Galera, tamo indo pro evento agora. O evento não é hoje, mas a gente tá indo lá pra uma organizada, né? Turn 6 tá aí, Ricardo, João e Adriano. E estamos aqui com o nosso BMW X4, né? E a gente parou num posto aqui, mano, e eu quero mostrar pra vocês como é que funciona os preços dos combustíveis aqui, tá? Aqui tem... Ah, esse sol na cara. Esse alzão aqui tá pesado. Aqui tem gasóleo, que é o diesel, né? Eu não entendo por quê. Tem gasóleo e tem diesel. João, qual que é a diferença? Porque aqui tá escrito diesel e gasóleo. Diesel é gasóleo e gasóleo é diesel. Mas por que que tá escrito diesel e gasóleo? Só pra confundir. Ah... Diesel, gasóleo. Ainda tem dois jeitos de escrever gasóleo. É gasóleo e gasóleo. Enfim, aqui tem o diesel. Esse diesel aqui pra que que é? É. Por exemplo, a BMW pode usar esse aí? Pode. A diferença é... Mais barato? Mais caro. Entendi. É, no Brasil a gente tem a S10 e a S500, né? A S500 já não se usa mais lá. E aqui, então, deve ser tipo aditivada, deve ter algum detergente no combustível. Ah, e aqui tem a gasolina 98 e 95. Eu não sei se é octanagem, deve ser. Aqui muitos carros, a maioria usa a 95, né? E basicamente, rapaziada, aqui é isso aí, ó. Gasolina e gasóleo. Tem muito carro a diesel aqui na Europa. Então, praticamente todo o posto de combustível tem. Aqui funciona igual lá nos Estados Unidos. Você abastece o seu próprio carro, né? Não tem frentista. Existe até, na verdade... Aqui na Europa, a opção de você abastecer com o frentista. Mas você paga mais caro. Então, o preço na bomba é um pouco mais elevado. Mas aí você não precisa abastecer. A grande maioria abastece o seu próprio carro. Esse posto aqui, por exemplo, eu acho que não tem frentista. Você aqui faz sozinho. Esse posto não tem frentista, né? Frentista. Frentista é quem abastece o seu carro. Tem. Antigamente utilizava-se muito em Portugal. Agora, cada vez menos tem isso. Por exemplo, na Itália, quando eu fui pra lá, era mais caro daí. Tipo, era uma bomba ali do lado que tinha uma pessoa. Daí era mais caro o valor. Aqui não. Aqui o valor é igual, mas cada vez menos tem isso. Não tem. Tá. Frentista. E uma coisa que tem aqui é AdBlue. Que eu não sei direito o que que é, mas é tipo o Arla do Brasil. É pra poluir menos. Só que aqui os carros de rua utilizam isso. No Brasil, o Arla é só pra caminhões, né? Então, aqui existe um tanque nos carros a diesel. Os novos, né? Não são todos. Eu acho que aquele não tem. Depois até vou ver. Mas eu acho que aquele não tem. E aí você tem um tanque. A última vez que eu vim pra cá, eu precisei abastecer com esse AdBlue. E é caro, mano. Não é barato, não. Eu tive que comprar um galão. Aqui tem uma bomba, né? Então, uma coisa interessante dos postes de combustível. Vamos ver a X4 aqui. Ó. Sem aditivos. Não biodiesel, né? Então, beleza. Esse aqui não precisa do AdBlue. Agora, uma coisa que vocês repararam que não existe aqui é o álcool, né? O etanol. É muito difícil pra dizer aí. Não encontra. No posto de gasolina aqui não tem etanol. Se encontra etanol, por exemplo, pros carros de corrida, mas você compra galão. Então, tem muitas marcas. Acho que a própria VP Racing vende aqui. Tem outras marcas também. Mas, cara, no posto de combustível não tem etanol. Que é uma coisa muito boa, na minha opinião. No Brasil, ter um biocombustível. E pra carro preparado, mano, é excelente. O álcool é muito top. Galera, a gente acabou de chegar aqui. O lugar é muito grande, mano. Sério, daria pra fazer tranquilamente aqui um campeonato, mano. E, claro, é só um evento festivo. Mas é muito grande. Lançada vai ser aqui muito rápida. Eu acredito que aqui não vai ser, mas... Não sei. Tem que ver ainda. Eu não sei qual que é o traçado. E aqui... Olha o tamanho disso aqui, mano. Sério. A gente precisa de um espaço desse no Brasil também, porque é muito top. O asfalto aqui é muito bom. De excelente qualidade. Isso é bom pra não gastar tanto pneu. E, cara, vai dar pra acelerar muito. Vocês estão vendo que já tem umas marcas de pneus. Porque o pessoal aqui já estava treinando. Não nessa pista, nesse traçado. Mas já vieram fazer algumas gravações aqui. Então, já tem umas marquinhas de pneu. E aqui também sempre acontece alguns eventos automotivos. Então, pelo que eu entendi. Lança aqui na reta. Aí faz por fora, eu acho. Por lá. Eu não sei direito, mas tem muita opção de traçado. Vai ser bem rápido aqui. Cara, vai ser muito da hora. Bem, galera. Já sei qual é o traçado. Então, vai ser lançar aqui. Que físico, hein? Lança aqui. Ah, tá bom. Lança aqui. Vai lá pro final. Vem pra essa parte aqui. Passa por fora. Faz um inside aqui e finaliza voltando. E aí, passa pro lado de lá. Mano, vai ser muito top isso aqui, velho. Sério. Andando, a gente vai fazer um teste hoje ainda. Vocês vão ficar de cara a velocidade. Isso aqui poderia ser tranquilamente uma prova da Drift Master. Pelo tamanho, pela dimensão aqui do circuito. Bem, o pessoal tá trabalhando lá. Mas eu vou aproveitar e dar uma turistada, né pessoal? Porque eu não conheço muito aqui ainda de Portugal. Toda vez que eu venho pra cá, eu só fico trabalhando. Só conheço a oficina. Então, hoje eu tô conhecendo um lugar novo aqui. Em Monte Moro Velho. A cidade onde vai acontecer o evento. Que é um castelo que tem aqui. Então, vamos entrar lá. Legal que a entrada é gratuita. Show de bola. Vamos conhecer um pouco aí. Música Tchau. 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 Pessoal, já chegou alguns carros aqui. O pessoal tá montando aqui a paddock, como a gente chama aqui, né? Os boxes. Vou mostrar um pouquinho já os carros pra vocês aqui, galera. Esses aqui são dois carros que eu me inspiro muito pra gente fazer também os nossos carros lá no Brasil, né? Vocês sabem que eu vou montar uma E92 lá. E essa aqui é uma com kit Eurofighter. Eu já mostrei pra vocês. Ela tem um motor BMW gestão direta. É um motor bem peculiar. Difícil de achar, principalmente no drift. Muito difícil de mexer também. E ele é todo com kit HGK. Ah, obrigado pela luz aí. Valeu. Agora ficou mais fácil. Ele é com todo kit HGK, mano. Esse carro aqui é muito... Boa. Aê, valeu. Esse carro, ele tem um kit muito louco. Ele não é o kit de carbono Kevlar. Ele é um kit de fibra. A HGK tem essa opção. Vocês estão de brincadeira, né, mano? Liga, desliga, liga, desliga. Aí fica difícil. Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês aqui o interior direito, nesse escuro. A câmera vai sofrer mais. É um carro muito legal. Eu já fiz um vídeo inteiro desse carro lá no canal, mano. Pra quem quiser, é só procurar. É top. E tem esse carro aqui também, que também é uma E92. Só que ele tem um outro body kit. É um body kit que a gente se inspirou pra fazer o nosso lá no Brasil. Então vocês vão sentir bastante semelhança. Pra vocês aí o motor do carro. Esse aqui é BMW, né? BMW 335i. Aí, motor 335i. 154. Esse é fixe. Não é injeção direta, é, né? É. Ai, ai. É igual o motor. É o mesmo motor. Mesmo ter. É. Quantos cavalo? No banco fez 460, mais ou menos. Tá bom, né? Tá bom. Vamos ver andando, né? Com o piloto. Não, mas esse carro tá demais. Então, eu tava falando pra vocês, galera. O body kit é dessa empresa aqui, ó. De Vrix Performance. Eu acho que é alemã, não sei. Ele também não soube me dizer. Mas o carro ficou muito, muito legal. Muito largo. Muito bonito. Vocês vão ver que esse carro, ele é todo de fibra. Então, essa parte aqui, ó. Fibra, fibra, fibra. Aqui é lata, né? Mas o carro é inteiro de fibra. Tá bonito demais, mano. O interior desse carro também aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Portas de fibra. Aí, ó. Ficou muito bonito esse carro, galera. Do Daniel. Se liga. Vou mostrar a frente pra vocês aqui, ó. Imagina a gente com um desse no Brasil. Vai ficar parecido. Não vai ficar igual, claro. Mas é a mesma carroceria. Então, também não tem o que ficar muito diferente. Pessoal, a pista já tá pintada. Tá vendo aqui, ó. Sabe quem pintou? Fui eu. Tudo isso aqui foi eu que pintei. Vocês estão duvidando? Mostra o vídeo aí. Aí, galera. Tamo pintando a pista, como eu falei pra vocês. Aqui a gente trabalha também. Tá aí o Ricardo encarregado aqui de pintar a pista. Tá quase tudo pronto. Só que a tarde acabou a tinta. A gente esperou agora chegar a tinta nova. Cara, a pista é muito legal. A gente tá fazendo alguns ajustes ainda. Eu vou ver se eu consigo dar uma volta com o carro hoje pra gente fazer alguns acertos ainda. Mas, basicamente, o traçado já tá meio que definido. É isso aí. Já estão colocando aí também os patrocinadores nos... Jersey? Como é que é Jersey? Jersey. Que a gente chama de... Até esqueci o que a gente chama. É concreto, não é? Barreira de concreto. Ah, esqueci o nome, mano. Eu venho aqui pra Portugal. Eu esqueço o nome das coisas lá no Brasil. É a mureta. É a mureta, né? Mureta que a gente chama. Que são aqui as barreiras de concreto. O guardrail, né? Não sei. Não, o guardrail é de ferro. Agora esqueci o nome. Mas é alguma coisa assim parecida. É isso aí. Vamos continuar pintando aqui. Tamo com o rolinho aqui. Chinelão. Tá calor aqui. Mosquitada pegando. É isso aí. Tô me sentindo no Brasil. Os caras fizeram o meu, mano. Sacanagem. Olha aí, ó. 500 anos depois, os portugueses ainda estão escravizando os brasileiros, mano. Você acredita? Mas é isso aí. A gente tá aqui pra ajudar. Sempre fazer. Eu gosto de botar a mão na massa. Nos eventos lá no Brasil, também põe a mão na massa. E aqui não seria diferente. Então, galera, vai ser uma pista muito legal, muito divertida, muito de alta. Assim, não é tão de alta se a gente comparar, por exemplo, Londrina ou até mesmo MagSpace. Mas vai ser uma pista muito fluida. E de terceira marcha, no mínimo, com certeza, vai ser uma pista que vai conseguir ganhar bastante velocidade. Vai conseguir ter umas batalhas muito legais porque vai permitir a aproximação. São outside zones muito grandes. Então, vai ter possibilidade do perseguidor se aproximar. Vai ter transições tranquilas. Então, acho que vai ser uma pista muito legal pro público, principalmente, poder assistir as batalhas que vão ter. Lembrando, não é campeonato, não é competição. É somente um festival pra galera curtir, se divertir. E pros pilotos também poder acelerar, treinar e também, obviamente, se divertir também, né, galera? Então, vai ser um evento muito bacana. Então, é isso aí. Os pilotos estão chegando. Vamos esperar todo mundo chegar aí. Daqui a pouco eu mostro mais pra vocês alguns carros que vão estar participando do evento. E, rapaziada, essa aqui é a BMW da mais famosa aqui de Portugal. Cadê? O piloto foi lá. Não, eu vou mostrar pra vocês primeiro o motorhome dele e depois eu vou mostrar o carro, O carro é lindo demais. Rapaziada, pega a visão aqui do motorhome do Joe Correa. Mano, ficou muito top. Como eles falam aqui em Portugal, ficou muito fixe. É um ônibus e em cima, praticamente, um apartamento, né, um hotel. E aqui embaixo, aonde que vem o carro. Quando eu comecei a filmar, eles já tinham tirado o carro, mas o carro fica exatamente aqui na plataforma. Ele fica guardado aqui embaixo pra tirar a plataforma bem pra fora. Ela tem umas rodinhas aqui, ó, pra suportar o peso. E eles ainda conseguem guardar um monte de coisa aqui. Tem uns pneus aqui atrás. Aqui embaixo tem mais um monte de ferramenta. Então, tem um espaço gigantesco pra guardar um monte de coisa. Peça, ferramenta. E aqui em cima ainda, um motorhome, que eles usam pra dormir, enfim. Depois eu vou mostrar pra vocês. Mano, estrutura animal. Com certeza, inspiração pra gente fazer alguma coisa lá, parecida lá no Brasil, né, mano. Imagina, que louco, uma estrutura dessa. Ia ser demais. Rapaziada, tô aqui com o piloto, Diogo Correa. Primeiramente, parabéns pra tua participação na Drift Master. Obrigado. Mano, eu tava torcendo muito por ti. E eu acho que tu ia chegar na final, se tu não tivesse pegado o... Como é que é? O Conan. Porque ele realmente tava andando muito. Ele tava inspirado. Ele tava andando muito bem e também dependia muito de ele ganhar a prova pra ganhar o campeonato. Exatamente. Então ele tava muito inspirado e tava muito sangue nos olhos, como a gente fala no Brasil. Mas, cara, tu tava andando muito bem. Eu tenho certeza que tu iria mais longe se tivesse pegado outro, porque o Conan tava muito foda. Mas eu sei. Ano que vem vamos tá na torcida de novo. Esse ano acabou, né? Não tem mais a Drift Master. Queria mostrar pra que a galera conhecesse o teu motorhome. A última vez que eu fui lá na tua oficina ainda não tava pronto. Não. Se lembra? Não, não tem mais pra gostar. É. Então, a gente acabou nem gravando muito. Aí aqui embaixo eu já mostrei onde vai o carro. E eu queria conhecer lá em cima, mano. Que falaram que é um motel. Motel não. Um hotel. Verdão, verdade. É um hotel. Pode ser? Mostra pra nós. Aqui embaixo tem o... Aqui é o lugar do... Do condutor. Tem o condutor e tem dois passageiros. Já dá pra viajar de boa aqui, cara. Sim, sim. Vamos lá, vamos entrar. Tem escadinha aqui, pessoal. É, quem que fazia isso lá no Brasil? Tinha um... O Gugu fazia isso, eu acho. Que ele conhecia a casa dos artistas. É aqui a mesma coisa. É igual. Ó, LED. Estamos aqui a pôr os LEDs aqui no ambiente mais... E isso tem em motel. Isso tem em motel. De lá atrás. Temos um quarto aqui bom pra isso. Vamos lá. Então aqui está cheio de banco aqui. Aqui temos a sala de estar, né? Onde tem aqui seis lugares para as pessoas com em cima. O autocarro foi transformado em autocaravana. Por isso só pode ter uma lotação máxima de nove lugares. Entendi. Pronto, e aqui a sala de estar. Bonito, bonito. Onde nós estamos a conversar. Tem ali a televisão, tem a Playstation para jogarmos, tem tudo. Tá com ele, ar-condicionado. Muito legal. Depois, vou ligar aqui a luz mais forte. Depois... Ah, ficou melhor agora. Temos aqui a nossa parte da cozinha. Temos aqui... Cara, a geladeira. Não tem fogão. Tem um fogão móvel, porque não tivemos tempo ainda. Ah, entendi. Vamos mudar esta placa de cima e levar aqui uma banca da loja e um fogão. Mas normalmente nos eventos faz churrasco, ou não? Normalmente sim, lá. Faz churrasco, é, melhor, né? Temos aqui quatro lixos que são... São grounds ainda. É, tá cheio de coisa aí também, não precisa filmar a bagunça. Cara, mas é muito grande, velho. Sim, é muito grande. Eu optei por um dois andares exatamente por isso. A parte de baixo é tudo para o carro, mecânicas e peças expulentes. Certo. E a parte superior é tudo para a casa, para dar aqui mais sossegadinhos. Então vocês não ficam em hotel nas etapas, não? Não, não, sempre aqui. Aqui mais dois. Blishes. É, não é só tudo carro lá embaixo, né? Às vezes vem um pedacinho para cima de cá. Saltam para o seu para cima. Aqui temos uma suíte. Master, ó. A suíte do patrão. Que no caso é teu. Não é minha. Não é tua? Ah, claro que sim. Bonita, cara. Aqui é a minha suíte. Top. E ainda tem uns banheiros, como é que vocês chamam de... Chuveiro. Chuveiro. De este lá. Não sei se viu a luz. Não. Também não precisa mostrar tanto aqui. E aqui é um dá para cagar. Sim. E aqui tem mais um acesso ainda. Tudo bom? Tem mais um acesso. Para a parte de baixo. Cara, ficou muito legal. Vamos alterar aqui esta parte para pôr o fogão e a banca da luz. É aquilo que faz falta. Acabar aqui no autocarro. Este já está tudo. Eu vou falar que até a galera da Drift Master ficou com inveja, né? Exatamente. Que eles postaram, falaram bem pra caramba e ficou muito legal. É porque a maioria que existe tem de um andar, levam um carro aqui atrás e depois... Sobra pouco espaço, né? Exatamente. Tem só boliches e isso. É muito mais pequenininhos. Este não tem uma casa enorme aqui em cima e tem muito espaço lá embaixo. Ficou top. Ficou top. E este aqui é o teu carro, já mostrei. Está com a plotagem nova. Tá. Ficou muito bonita. E eu só queria onde que tu me falasse onde é que eu vou acertar na tua porta aí. Onde é que é? Aqui. Não tem nada. Aqui? Não, brincadeira. Gente, sabe que a galera levou a sério, né, mano? É tudo brincadeira, tá? Não tem esse negócio de dar na porta. Vamos só se divertir, tá? Tem um pessoal que está ali, ó. Ali, ó. Dá chato com medo. Dá problema. Dá uma porta. Dá problema. E eu não tenho problema. É o João, o dono do carro, que falou que eu vou ter que pagar as portas dele. Como assim? É com a porta pra dentro, tio. Não, não, não. Ah, tu é de fibra, né? Eu vou meter uma, eu vou meter as duas. É de fibra, né? Então, a do João é de lata. E aí, como é que eu vou arrumar? Vou gastar uma fortuna. Não, não, não. Não, mas ó. Obrigado por estar aqui no nosso evento. Espero que nos próximos também esteja e fazer um show pra galera, né? Fechou. Galera, eu segui... Não, calma. É vlog, vlog. Eu já queria pegar minha câmera. Fiquei lá. Rapaziada. Olha quem chegou aqui já agora de viagem. E aí, Brunão? Bom, quantos dias que tu demorou pra vir? Três dias pra sair do Brasil e chegar aqui. Mas chegou bem, tranquilo. De boa. Trouxe a mulher. É isso aí. Mas é o que acontece, pessoal. É a primeira vez que tu tá vindo pra cá. É. A Evelyn veio pra cá na primeira vez também. Na segunda e na terceira já não precisa mais trazer, tá? Não, é só a primeira. É só a primeira. É porque senão a Evelyn vai ficar com ciúme, entendeu? Brunão, eu não confio em vocês dois juntos. Não. Eu sou uma das pessoas mais tranquilas que existe no drift. É verdade, é verdade. Eu sou casado, pô, sou casado. Mas é isso aí. João, já vamos começar a noite de um jeito legal. Olha o brinquedinho que a rapaziada trouxe. Já tá aqui, na verdade. Já fica aqui esse carro, né? Ou o kartcross, né? Já vai ficando aqui. Não, mas ele já fica guardado aqui, né? Já. Já fica. Então, o pessoal daqui já tem o brinquedinho. Como os carros de drift agora já tá frio e tal. Vai dar uma voltinha? Dá uma voltinha agora. Vamos ver. Vamos ver se vai caber, né? O João, vocês não estão ligados? Ele é meio grande, né? Um pouquinho grande, né? Ele é tipo James Dean ou mais baixo? Mais baixo. Mais baixo. Mais alto, né? Então... Dá um rodentinho, galera. Você acha que ele vai dar bom? Vai dar bom? Tô com medo que ele se mate. Não, não, não. Então põe o capacete, pelo menos. Ele não tem noção, isso. Tem uma pessoa que não tem muita noção. É motor de moto, tá, João? Transmissão de moto. Ó, deixa eu falar um negócio. Eu quero você vivo, tá? É, tem que amanhã tem evento, pelo amor de Deus. Amanhã tem evento, pelo amor de Deus. É. Três dias pra chegar aqui e se machucar na primeira noite não, né? Vamos devagar. Funciona. Ó o pneuzinho aqui, rapaziada. Tá lixado já. Os caras derretem aqui. Vamos ver, vamos ver. Vai ser divertido. Bem, a nebrina tá legal, não dá pra ver nada. Se ele capotar, a gente nem enxerga. É difícil, rapaziada. É difícil, já andei um desses. Bem, rapaziada, é isso aí, então. Vou encerrando o vídeo. Já estamos aqui na pista. Vocês estão vendo, assistindo esse vídeo? Já está acontecendo o evento, tá bom, rapaziada? Então é o seguinte. Cara, corre aqui pra cá. Monte Moro Velho. Eu não aceito desculpa de gente falar que é longe, não sei o que. Galera, aqui por lá é tudo perto, pelo amor de Deus. No dia que vocês for pro Brasil e andar nove horas pra chegar numa pista, vocês vão ver que isso é longe, mano. Agora, uma horinha e meia, duas horas e meia, eu não aceito vocês falar que é longe. Então, galera, quer vir aqui assistir? João Barion, quer vir curtir também? Bruno Barr, Diogo Correia, Janita, os melhores pilotos de drift do Brasil. Vão estar aqui. Armindo chegou agora também com o seu 350Z. Tem muito piloto top. Vem aqui assistir, galera. A pista, vocês viram, tá animal, muito rápida, muito difícil, muito técnica. Então vai ser muito legal, tenho certeza que vocês vão gostar também. E o espaço tá muito bacana. Muita área pra ver de perto. Vocês estão vendo aqui, ó. O jersey do ladinho da grade. Então, vocês vão estar podendo acompanhar muita adrenalina. Recomendo demais, tá, pessoal? Pra quem não comprou os ingressos ainda, os ingressos vão ser vendidos, né? Já estão sendo vendidos aqui na bilheteria também. Quem não comprou, não dá mais pra comprar online. Agora somente aqui no local, tá bom? Então, tô esperando todo mundo aqui no Turn 6 Drift Challenge. Rapaziada, é isso aí. Vou deixar o vídeo por aqui. Tamo junto, é nóis. Vai. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.